Preciso começar te dando um aviso, cuidado com as tampinhas, não faça como eu e inverta os lados, porque se tu coloca a transparente desse lado, acontece isso. Já fica fazendo de esquece, né? Amo pro vídeo. Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então, desculpem o eco, tô aqui no meu closet inacabado, meu estúdio, sim, sabe Deus quando eu vou conseguir ir pra ele, mas enfim, a gente não tá aqui pra falar disso, a gente tá aqui pra fazer, tentar fazer um vídeo curto sobre a BT Brow Shape, o lançamento que vem para completar a linha BT, acho que era a última coisa que faltava, assim, agora a mulher tem tudo, né? Dona Bruna Tavares tá dominando, assim, este mundo de beleza no Brasil, tudo, tudo, tudo que tu pensar tem na linha dela, Senhor Jesus. Bom, vamos falar desse bichinho lindo aqui, que assim, ó, eu já dá um quentinho no coração de ver que ele tem este mini bonitíssimo pincel. Olha só o tipo do pincel, porque venha reforçar a minha teoria de que, meu amor? Tu precisa fazer o que no início da sobrancelha? Pelo amor de Deus, tu precisa esfumar. Então, assim, ó, se Bruna Tavares está te pedindo para esfumar, inclusive colocou o pincel mais lindinho da vida aqui, tu tem que esfumar o início da sobrancelha, pra quê? Pra que ela pareça mais natural. A gente se maquia pra dar uma embelezada no rosto, normalmente, né? Às vezes a gente quer sair que nem uma drag queen mesmo e tá tudo bem, porque maquiagem é pra isso, é pra gente se sentir diferente a cada dia, melhorar a nossa autoestima, o nosso astral, enfim. Porém, eu acho que alguns cuidados são necessários mesmo quando a gente quer virar drag queen. E esfumar o início da sobrancelha é uma tecla que eu bato em todo o tutorial dos stories. Todos, todo não, né, pra vocês cansam, mas assim, 90% dos tutoriais eu tô falando que a gente tem que esfumar o início da sobrancelha. Então, bora usar essa bichinha? Bora. Deixa eu falar dela primeiro um pouquinho, porque Dona Bruna não dá ponto sem nó, né? Ela não vai lançar um produto que seja só pra preencher a sobrancelha, bem incapaz. Ela vai lançar um produto que tenha alguma coisa a mais, né, que tenha algum cuidado a mais. Porque normalmente, assim, ó, eu já não era muito fã de usar lapiseira, lápis de preenchimento de sobrancelha, porque o produto era um produto, assim, feito meio que uma cera só pra preencher, uma cera com corante pra preencher da sobrancelha. E isso acabava entupindo poros, acabava impedindo o crescimento de novos pelinhos na sobrancelha. Então, eu acabei deixando de lado esse tipo de produto. Optava por sombra, que era a minha paixão, né, é o jeito que eu mais corrijo. E pastinha também de sobrancelha, que é uma coisa mais emoliente, não é uma cera tão dura, mais fácil de remover, enfim. Então, eu ficava entre esses dois produtos, aí, eis que Dona Bruna vinha e lança a Brow Shape, e a gente vai se apaixonar pela Brow Shape, eu já me apaixonei. O que que tem na composição dela? Lapiseira retrátil, com toque seco, ideal para corrigir e preencher as sobrancelhas da forma que desejar. Possui um pincel com cerdas macias que esfumam enquanto penteiam, dando a definição ideal em acabamento natural. Com manteiga de karité e cera de éster de jojoba, a lapiseira hidrata as sobrancelhas enquanto preenche e desenha novos fios. Então, assim, né amor, tem manteiga de karité, tem éster, não sei o que que é éster, tá? Mas deve ser bom, de jojoba. Dona Bruna não vai colocar qualquer coisa pra gente usar, né? O nosso mercado nacional veio a ganhar muito com as blogueiras estando aí no jogo. Revolucionou o nosso mercado, né? Então, assim, a cor que eu comprei foi a cor intermediária, que é a cor talpe. Por que a cor talpe? Por quê? Eu estou uma loira com a raiz bem preta. Tu tá vendo? Tu tá vendo que eu tô morena aqui, né? Mas eu tô mais loirinho. Então, assim, eu acho que ela vai servir mesmo pra quando eu estiver mais iluminada e pra quando eu estiver mais morena mesmo. É uma cor bem, bem universal. Se é que a gente pode usar esse termo. Ela é um tom mais frio, assim, deixa eu riscar um pouco mais pra ti poder ver, ó. É um tomzinho mais frio. Eu vou tentar refazer a minha pontinha, né? Porque tu viu que eu estraguei ali quando eu invertei as bolas. Ai, que tristeza que daí a gente gasta produto. E aí aqui eu já posso te falar uma coisa, ó. Ao mesmo tempo que ela é emoliente, ela também é um pincelzinho estruturado, sabe? Ele não tá quebrando. Eu tô virando ele, assim, de lado pra tentar fazer uma pontinha e não tá quebrando. Então, assim, né? Fórmula super consistente. Vamos lá, vamos aplicar esse bichinho. Eu já tava há tanto tempo sem usar que eu já nem sei mais como é que maneja direito ele, né? Mas eu basicamente venho fazendo a primeira parte de baixo. E aí aqui no começo eu vou dando umas empurradinhas pra cima. Porque a gente tenta sempre acompanhar o crescimento do pelo, né? Pra onde ele vai. Então, aqui a gente vai indo de baixo pra cima. E aqui em cima a gente vai indo de cima pra baixo. Eu usei ontem, já testei. Ontem durante o lançamento da Necessária. Se tu não sabe o que é a Necessária, eu não vou te contar nesse vídeo. Esse vídeo não é sobre ela. Vai lá pro meu Instagram. É só assim uma Necessária que vai revolucionar a forma com a qual tu te relaciona com a maquiagem. Ela vai te ensinar os passos da maquiagem. Ai, coisa mais... Eu disse, ó, morro de orgulhos. Morro de orgulhos. Vai lá pro Instagram. Tu vai saber o que eu tô falando. Olha só, eu acho também que aquele pincelzinho que ela tem, além de ser usado pra gente poder esfumar o início, eu acho também que ele vai servir pra corrigir quando a gente sai um pouquinho da curva. É, ó. Ele já dá uma apagadinha onde a gente precisa que ele apague. Ai, que emoção, né? Eu tô até agora sem acreditar que a Bruna colocou um pincelzinho de esfumar aqui. Ó, e aí tu já vai penteando teu pelinho pra cima, que como ela é uma serinha, né? Ela já vai ajudar a deixar o pelinho no lugar também. E vai ficar fixado aquilo ali, né? Gurias, ontem eu usei o dia todo. E ela permaneceu plena o dia todo, assim. A gente não tem mais nem dúvida, não existe mais nem essa questão a ser levantada sobre o produto de Bruna Tavares, né? A qualidade é, assim, excepcional, excepcional. Bom, terminado o meu serviço aqui, eu vou dar uma limpadinha, porque eu não quero guardar. Limpei ali numa toalhinha mesmo, eu não quero guardar esse pincelzinho sujo, né? Por medo de que ele fique durinho. Então, acho que esse cuidado é legal da gente ter também. Vou retrair aqui, como ela é retrátil, né? Olha o quanto de produto que vem. Tá, deixa eu te dizer aqui, porque vai ter. 250 miligramas de produto. A fórmula é vegana, meu amor! Não, esse, olha. Cura out free, gente. Não tem, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar sobre o Bruna Tavares. Eu vou retrair todo ele. Já vou limpar a pontinha ali também. Para evitar que, mesmo que eu coloque o ladinho errado ali, agora eu não amasso mais, porque ela tá ali pra dentro. Então, ó. A escovinha sempre fica à mostra. E aqui a gente guarda a pontinha no azul. Sem falar assim, ó, meu amor. Identidade visual. É tudo pensado, é tudo lindo, é tudo com cuidado, é tudo trabalhado. É o jeito que me encanta e é o jeito que eu penso que quando eu for fazer vai ser, assim, muito inspirado nisso também, porque acho que a gente primeiro compra com os olhos, né? Comprar a beleza do produto da embalagem, enfim. E aí depois, quando a gente tem ele em mãos, é que a gente testa a qualidade. E assim, ó, super aprovado esse produto. Já queria, já quero outras cores. Ah, eu quero uma pra quando eu tiver bem loira. Eu quero uma pra quando eu tiver bem morena. Ah, eu quero várias. Amei, 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 amei. Desculpa que eu tô com a cara assim, meio assim, mas que ao mesmo tempo que a gente tá gravando pro YouTube, a gente tá gravando pro Instagram, tá fazendo mini vídeo, tá fazendo... Só que a vida é uma loucura, né? Meu amor, se chegou por esse vídeo, fica neste canal, maratone os outros vídeos. Decida se tu foi pra minha cara e te inscreve, tá? Eu te dou essa oportunidade, eu te dou essa chance. Se inscreve depois de assistir mais alguns videozinhos, tá? Comenta aqui abaixo se essa lapiseira te chamou, né? Falou o teu coração, cumpre-me, cumpre-me. Se tu vai testar, se tu já testou. Vamos aproveitar aqui embaixo que a gente faz sempre um fórum, né? De debate. Tu gosta desse tipo de produto? Tu prefere fazer a tua correção com lápis, com pastinha, enfim, tá? Comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo pra ti, deixando meu coraçãozinho. Um super beijo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.